Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de tendências verão 2022, aquele vídeo que vocês se amarram, quando eu demoro pra gravar vocês começam, Tiago, cadê o vídeo de tendências e tal? Então tá aqui, verão tá chegando, se você quiser saber o que você precisa ter no teu guarda-roupa, pra você ficar ligado, antenado em tudo que é tendência nesse verão 2022, fica ligado nesse vídeo até o final que você vai saber de tudo, bora lá! Primeira tendência que eu quero falar aqui com vocês, são as roupas com cortes mais retos e com cortes mais largos, as famosas camisetas oversized, elas fazem parte dessa tendência, na verdade as camisetas oversized, elas vieram aí desbravando esse campo aí, porque teve uma galera que resistiu um pouco a essas roupas um pouco mais largas, as camisetas oversized, porque a gente vinha de uma tendência um pouco com as camisetas mais justas, mais curtas, e aí de repente veio as camisetas com o pé na porta, mas eu acho que elas fizeram um bom garimpo por aí, um bom garimpo? É, um bom garimpo no sentido de desmatar aí, e a galera começar a ver as camisetas oversized com os outros olhos. Me conta aqui nos comentários, se você resistiu a esse estilo das camisetas oversized, ou se você já foi mais adepto lá e tal, se adequou com mais facilidade. Mas a questão mesmo que eu quero falar, é que as peças com cortes mais retos e mais largos, elas vão vir com força total agora no verão 2022, e isso não só nas camisetas oversized, mas isso também em bermuda, em calça, então as peças em geral do nosso guarda-roupa. Claro que aqui no Brasil a gente não tem nem muita oportunidade de usar um casaco, uma jaqueta, alguma coisa assim no verão, pelo menos não no Rio de Janeiro, mas aqui onde eu tô, eu tô em Curitiba gravando esse vídeo, tanto é que vocês estão vendo aí que cenário tá um pouco diferente. Aqui eu acredito que no verão deve ter um dia ou outro que dá pra colocar, de repente, uma jaqueta, um casaco, que tem o corte mais reto, mais largo, mais solto, aquela pegada bem Kanye West que a gente conhece, pelo menos se você não conhece, vou deixar uma foto aí de algum look do Kanye West, ele é bem adepto a essas peças oversized, esses cortes mais retos. Segunda tendência que eu quero falar aqui, seguindo essa linha ainda do conforto, do utilitário, da praticidade, são as peças utilitárias. Peças utilitárias nada mais são do que peças com praticidade, peças que geralmente têm muito bolso, sabe? E aí, isso não só na calça cargo ou na bermuda cargo, mas até mesmo camisas e camisetas que têm bolsos, algumas delas têm até alguns acessórios acoplados mesmo na camiseta, que aí fica um pouco mais prático ali no dia a dia, a gente colocar uma chave, uma carteira, um cartão de crédito, ou sei lá, bem que eu não ando mais o cartão de crédito, cara. Eu coloco no celular, não sei se você já fez isso, eu não sei se Samsung tem, mas os iPhones têm. Você vai lá na Wallet e você consegue cadastrar o seu cartão de crédito e você paga por aproximação. Gente, eu praticamente não ando mais com cartão de crédito. Mas enfim, tá aí a moda utilitária, você botar uma chave. Me conta aqui embaixo, você costuma, quando você vai e sai, sei lá, vai sair de casa, vai pra academia ou vai pra, sei lá, qualquer lugar, você costuma levar muita coisa, sei lá, carteira, cartão, ou chave de casa, chave de carro, celular. Me conta aqui embaixo o que vocês costumam levar e nesse vídeo aqui até o final eu vou te dar uma outra dica caso você leve muita coisa. Outra dica não, né? Uma tendência que vai dar pra você guardar as suas paradas. Mas calma, segura aí. A outra tendência que vai vir com muita força agora no verão 2022 é fazer sobreposição com regata e camisa de botão aberta. Gente, fazer sobreposição com camisa de botão, isso aí, né, é aquela pegada bem gringo aqui no Brasil, sabe? E aí, se a camisa de botão ainda for, tipo, floral, estampadona, é o próprio gringo na calçada lá de Copacabana. Mas esse ano não só os gringos vão estar nessa pegada, mas os brasileiros também a gente pode se jogar. Tem até uma foto que eu tirei de um look que eu vou até fotografar pra botar lá no Instagram, mas por enquanto eu vou deixar essa foto aqui que eu tirei no espelho mesmo, que é uma sobreposição com uma regata. Ela é uma regata bem fininha, bem arejada, bem fresca, bem... Não é uma regata quente. E aí, por cima, eu coloquei essa camisa de botão aberta, né, galera? Por conta do calor, então, fica aberta. E aí, a gente fazer essa sobreposição com uma regata e não com uma camiseta de manga curta é por motivos óbvios, né? Você vai estar mais arejado, com mais conforto. O decote, né, da camiseta regata costuma ser um pouco maior. Então, você vai estar ali num lugar quente no verão. Não vai estar passando calor, mas vai estar estiloso. Escuta aqui, hein, esse papo de que, ah, no verão não dá pra gente ficar estiloso, no verão não dá pra gente ficar arrumado. Cara, isso aí é desculpa de quem não quer se arrumar, beleza? As roupas, elas vão muito além de uma peça que você coloca pra ficar bonitinho ou não. As roupas, elas têm o poder de fazer com que as outras pessoas, quando te vejam, elas te vejam com um olhar diferente. Elas te notem de uma forma diferente. As roupas fazem isso. Gente, as roupas, elas são capazes de passar grau de escolaridade, nível social, personalidade, enfim, citei três coisas aqui, mas as roupas, elas são capazes de falar muito sobre a gente. A comunicação visual, ela é muito mais forte do que a comunicação verbal. Antes da gente falar com uma pessoa, a gente viu, a gente visualizou. Então, a gente, o nosso cérebro é sinistro, em menos de 10 segundos, a gente já faz um julgamento completo daquela pessoa, só pelo que a gente viu, antes dela mesmo abrir a boca. Então, por isso é tão importante a gente escolher certinho, escolher direitinho, dar por dentro do que as roupas passam, pra gente adequar, encaixar isso com a nossa personalidade, com a imagem que a gente quer passar. Antes de eu falar das cores, que vão estar em alta agora no verão 2022, eu quero falar sobre os acessórios, beleza? Esse ano, os acessórios estão vindo com força total. E aí, vamos lá, hein? Para com esse lance de sair de casa e querer colocar suas coisas na bolsa de alguém, na mochila de alguém. Leva suas próprias coisas. Eu já falei isso aqui com vocês, que isso é uma regra básica. Você levou, você saiu de casa com aquilo, você tem que carregar durante todo o rolê que você tá, beleza? Não tem essa de pedir um ou outro pra carregar. E aí, onde entra a tendência dos acessórios do verão 2022? Eu acho que nunca esteve tão em alta acessórios pra homens, né? Pra gente poder carregar as nossas coisas. E aí, gente, tem diversos. É só você pegar e escolher o que você mais curte o visual e o que você mais se sente confortável. Tem mochilas, tem shoulder bag. Shoulder bag são bolsas que a gente coloca, sabe? De lado, assim, né? Atravessado. Ou tem a galera que leva assim. Tem a outra que é a snack bag, que são umas que colocam assim no pescoço. E é uma bolsinha quadrada assim, vou deixar aparecendo aí pra vocês. Tem as pochetes, que dá pra colocar atravessado, que é a maneira que é o mais curto usar. Você também pode usar na cintura, se você tem estilo pra isso. E se você se sente confortável. Tem vários estilos. Eu tenho, sei lá, acho que eu tô com umas três. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Eu acho que eu já mostrei aqui uma da Nike, que eu tenho, que eu uso quando eu vou pra academia. Uma que eu uso da Champion, que é uma shoulder bag de lado. E tem uma que eu ainda não mostrei pra vocês, eu acho, mas eu uso direto. Quer dizer, eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. E, aliás, se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre falando sobre esses assuntos também. E lá eu mostrei uma da John John. Uma bolsa de lado, uma shoulder bag. Irada, que eu tenho usado direto pra sair também. Ah, e tem as eco bags também. Já mostrei algumas pra vocês lá no Instagram, vou deixar algumas fotos aqui. Cara, eu costumo usar muito isso quando eu vou pra rua comprar alguma coisa. Ao invés de usar a sacola plástica e tal, eu costumo usar essas eco bags e assim. Fora que dá até mais conforto na mão ali na hora de carregar. Agora, bora falar das cores que vão estar em alta pro verão 2022. E aí, eu vou falar de uma tendência primeiro, que ela tá ligada às cores, mas ela não necessariamente é uma cor. Que é o monocromático. Monocromático, galera, é você usar todas as peças do seu look, ou elas na mesma tonalidade, ou de tonalidades parecidas. Isso é um look monocromático. O All Black é um dos mais conhecidos. O All White também é um que tem se popularizado bastante. Tem também um look todo cinza, que a galera costuma usar. No inverno, a galera... Eu gosto muito de usar um look todo com tom terroso. Então, eu acho que fica interessante. Mas isso é o monocromático, beleza? Então, o monocromático, ele tá em alta pro verão 2022. E aí, eu vou falando pra vocês aqui agora quais são as cores que vão estar em alta pra esse verão. E aí, você vai encaixar essas cores nas outras tendências que eu falei aqui, incluindo o monocromático. A primeira cor que eu quero falar é o rosa. Gente, o rosa tá muito em alta na moda masculina, dependente de qual tom seja. Seja ele um tom mais forte, um tom mais claro, um tom pastel, ou um fluorescente. A cor rosa, no geral, ela tá em alta pro verão 2022. Na verdade, a cor rosa, ela está em alta no geral, agora, no ano de 2022, pro homem. Ela esteve em alta no outono, no inverno, na primavera, e ela vai continuar em alta no verão também. Então, pode apostar nas peças rosas. Caso você não tenha nenhum, procura aí. Não precisa ser um monocromático, igual eu tava falando aqui. Pode ser, de repente, uma camiseta, pode ser um short, pode ser um chinelo, pode ser um tênis, ou um detalhe numa camiseta. O lance é, se você tiver alguma coisa na cor rosa no seu look, isso já vai fazer você ficar um pouco mais dentro do que é tendência. Outras cores que vão estar muito em alta agora no verão 2022 são as cores fluorescentes. Gente, o fluorescente e as cores fortes, vou juntar as duas aqui logo, são dois tipos de cores que vão estar muito em alta agora no verão 2022, independente de qual seja a cor. O lance é ela ser fluorescente, que o fluorescente, ele é diferente do neon. Beleza? Ano passado, no verão passado, o neon, ele tava muito em alta, tanto no inverno, no verão, mas esse ano, o fluorescente, ele tá muito mais em alta. As grifes, né, quando fizeram os desfiles, que são as grifes que ditam a moda lá na Europa, eles mostraram muito mais o fluorescente. Então, são cores que a gente pode ficar alerta, de repente, se você for numa loja, ver alguma peça, ou toda fluorescente, ou com detalhes fluorescentes, uma estampa, pode investir, porque é uma cor que tá em alta. E aí, em paralelo ali, as cores fortes também estão em alta. As cores fortes são cores vivas, cores vibrantes. E aí, geralmente, no verão, essas cores ficam bem em alta. É quase um estilo atemporal, porque praticamente todo verão, essas cores mais fortes, elas aparecem. Então, caso você veja, sei lá, de repente, um short bem azul, uma camiseta com uma estampa muito vibrante, amarelo, pode investir com força. Mas o lance é, você ficar por dentro de tudo que tá na tendência. Você não precisa usar todas essas coisas. Você vai usar aquilo que você se sente mais confortável, aquilo que você mais gosta. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas por conta desse vídeo, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino. Se inscreve aqui nesse canal, que é de graça e não paga nada. Você fica por dentro de tudo, sempre que eu já garimbo, fico de olho nas paradas todas e trago tudo mastigado aqui pra vocês, beleza? Me conta aqui embaixo qual ou quais dessas tendências aqui você mais curtiu, qual que você usaria, qual que você já usa. Me conta aqui nos comentários, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final. comenta aqui embaixo o bolso, que eu vou saber que você assistiu até aqui, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Vocês assistirem o vídeo até o final, curtir e comentar, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!